O prefeito de Jiparaná, região central do estado de Rondônia, Isaú Fonseca do MDB, sancionou uma lei que aumenta o próprio salário em mais de 70%, saltando de aproximadamente 13 mil para quase 23 mil. Também foram reajustados os salários do vice-prefeito e secretários municipais. A norma foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Jiparaná, sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial da última semana. Os novos valores já são válidos para o mês de fevereiro. Com os novos tetos, a despesa pública com os agentes citados subiu para quase 2 milhões. Ou seja, os gastos com salários do prefeito e vice-prefeito e secretários ficaram 600 mil mais caros. De acordo com o texto da lei, o reajuste para prefeito e vice-prefeito representa a correção referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, acumulada entre 2013 a 2021. Já o valor destinado aos secretários leva em consideração o IPCA de 2017 a 2021. Indignados com a intenção de barrar a aprovação do projeto, centenas de moradores foram até o plenário da Câmara. A Polícia Militar foi chamada para acompanhar a situação. A intenção da proposta é que os novos salários entrassem em vigência este ano, caso fosse aprovada. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.